Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Juan Killer do canal da Arena Game, seja bem-vindo a mais um novo vídeo Hoje estou aqui no servidor do Sniper Brasil, servidor tá com 80 barra 80 e está aqui o meu clã aqui ó Tá aqui o Sniper Bruno Eu, beleza É, o Vitor Ele não pode falar porque ele é viado O Brunão E aí, já estou doido hein O Léo E aí O Mike E aí galera O Lucas E aí E o Napalm, cadê o Napalm? E aí galera Esqueci de alguém? Não né Tá vai, o Patriotic, guia nós aí Vamos lá buscar o Napalm lá, depois a gente... Ele vai na área 69 Na área 69, vai lá você lá que está de Irland Stalker, você chega mais rapidão lá Vai logo Pô Nós vamos atrás de item lá na base militar em Los Santos né Nós vamos lá então A gente nem visitou as bases militares ali em São Quierro né Vamos em Los Santos Tô logando um Sérgio agora Vamos tirar... Você tá armado? É, tô... Tô armado, tô armado Mas tô na área 69, vai estar... Alguma coisa que tá fazendo com que tá... 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 Tá girando aquela bolinha ali do MTA, mas sim que eu não tô conseguindo... Só falta entrar na tela de login ainda É demora um pouco... Só seguir aí Motorista BR velho É só seguir... Eu e o Noformo vai ficar aqui em São Quierro nas áreas militares Pelenor vai... Pelenor vai... Custa do ch Black Meu Deus Jardes Meu Deus Jardes Vai frente vai frente vai frente Tá muito bom Tentão demorar um pouco... Caralho, tá batendo em tudo aí, mano Eu inventei a trava do meu computador Vamos aqui na prisão Tem a prisão aqui, vamos passar na prisão primeiro Bora então É só entrar aqui Cuidado, deve ter cara aqui Mas eu não vou ir lá agora não Vou passar aqui no aéreo Cuidado aí Vamos ver se tem spawn aqui Eu acho que eu tô ouvindo tiro hein Vamos deixar os carros ali ó Vamos deixar os carros bem aqui ó Aqui dentro aqui que você não vai ver Nossa eu vou passar no posto urgente cara Passa no posto aqui, acabar a gasolina já era É o meu acabou, sorte que eu tinha um galão puro Pega a sandbag aí, pega a sandbag e tampa aqui né Tem sandbag ali Mas tenta o box, você tenta o box primeiro Eu tenho, eu tento mesmo Então coloca então, tampa aí Vou passar no baguio de gasolina aqui do aéreo Vamos procurar os item aqui na prisão Cuidado aí mano Vou pegar meu revolver aqui moleque Saúde Saúde Fala na palma Tem que, pode pegar o ar e frente aqui Fala na palma aí ó Fala na palma aí caralho Achei, achei um Patriote bonzinho cara, qual que é melhor? Ah não, fica com o Landstalker O Landstalker é muito bonito cara, não tem como largar ele né Playfield, Granada e Night Vision MP5, vou pegar Rapei tudo Trocar de arma aqui PDW não quero, não gosto Quem é esse cara aqui velho? Puta que tem velho? Tinha acabado, minha memória é rancha Que porra é essa? Vai lá buscar o Napalm lá Quem foi pra San Fierro lá, peguei lá Eu Você arrancou o bagulho de gasolina aqui do aéreo ou Juan? Que bagulho de aéreo? Bagulho de gasolina aqui no aéreo de San Fierro Ah sei lá mano Ah eu vim aqui colocar gasolina, não tem Depois eu vejo isso O inventário do Patriot ficou cheio Você colocou o que na coisa dele? Ó, deixa eu falar o que que tem aqui Tem uma M4, uma Hamilton, uma K, uma PDW, um Machado, dois Machado, uma Flash Band, uma Granada Joga o Machado fora Tá, o Machado eu vou jogar fora então Tem também, deixa eu ver aqui, tem flecha, um Machado de flecha, um Machado de PDW Joga a flecha fora Joga a flecha nisso Aí Beleza PDW rapaz, é a pelona Tem uma Lainfield também que eu acabei de colocar Dois Night Vision, um mapa, um GPS, redpacks Eu acho que Lainfield tem muita Machado lá E PDW também, eu acho que tem 50 Machado na tenda Tem duas Inguine dentro da Patriot Só me seguir aí, vambora Leva nós aí Vamos pra onde a vida me levar Porque a vida leva eu Ah, vamos passar nessas áreas militares aqui, ó Vamos seguir, tem uma base militar bem ali, ó Nós vai lá Nossa, aqui é um homem curto aí, que fica debaixo da ponta O Vitor, chega aí O Vitor, chega aí É P5 aqui em Vitor, chega aí Opa, pode ir de frente com o carro aqui, rapaz E o cara quer seguir nós aí, né, Tom? Vacilação isso, hein O cara tá de bobeira, rapaz Tem um Manguinho dentro do carro e um Manguinho comigo Beleza Ô, aonde nós vai agora, aonde nós vai agora, vai ter um spawn de um caminhão Tomara que você deixe lá o caminhão, se tiver, vai caber bastante coisa nele Lá na fábrica tem barracos também Boa, tá me deixando um chinelo, velho, tá muito rápido Bem rápido, tô esperando Não, pode ir, pode ir, eu tô vendo o GPS aqui Beleza Fez tempo meu aí Tem, hein, caralho Já procurei nessas tendências já Esse carro aí tem corte de slot, mano É normal, Napalm Hein, Bruno Tem onde meu corte de slot, hein Aonde Tem uma base militar bem aqui, ó Ah, não, não tem nada demais, né Não tem nada não aqui, ó Não, não tem nada Viu o que tem aqui Fone no aeroporto Vai, Napalm, desce aí e vê se tem, hein, tem Nossa, dora E essa música? Quem tá tocando essa música? Meu Deus Espera aí Não, Napalm Não, Napalm Você desce do carro não, Napalm 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 é doido Caralho, já passaram aqui, não tô acreditando não Você é louco, Napalm, não desce do carro não, mano Cara, não tem nada aqui, mano Eu julgou uma MTA Eu vou relogar, espera aí Tem um carrinho aqui dentro, Bruno O microfone não fala no microfone Mais PBW, tanque parte e anos de nove anos O Leo relogou? Mais pra cuidar Não tem nada aqui, mano Espera aí que crashou, mano Espera aí, já tô relogando Eu vou tentar voltar aí, ver se não tá fofo Crossbow Ninguini, tanque parte, o M4 Caralho, o cara jogou uma parte de negócio aqui, ó Vambora Que porra foi essa, mano? Explodiu o que? Ai, caralho Eu vou morrer aí Espera aí, Ronaldo Tem um carrinho aqui Vai explodir até agora Vem na palma Oi Lê aí o que eu escrevi Aonde? Não tem mais nada aí, mano Caralho, bloco Só pra você ter uma noção, eu tô com 150 balas de PDW aqui comigo Ah, foi os sapiões aqui que bugaram Pinóculo Tá ok, 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 ok Vamo ali... vamo... vamo lá da cidade do governador ali embaixo É, ele fica estressado... tic, tic tic... 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 tic tic... tic... Ah, eu vi essa cidade no... Já peguei um motor e um pneu aqui, ó. Ai, né, que ela... Que nó! Pra entrada do outro lado, mano. Ô, Rua. Ah. Aí eu persegui o nó e derrubou o nosso carro na água, piado. Ah, vai a pé agora. Mas era o carro que tinha as munições de AK? É. Ah, mano. Caralho, mano. Merda. Caralho, boa sim, boa. E debaixo do carro foi empurrar ele pra cima. Ah, ué. Tem um hospital aqui, mano. Vai passar aqui no hospital? Eu preciso pegar o medkit. Vou pegar o carro. Vou parar aqui. Estourar essa p*****. Ô, Vitinho. Eu atirei, caralho, na p***** do vidro aqui. Meu Deus. Tô com três PDW, o carro tá lotado, não dá pra colocar. Ô, cara, meu ove tá doendo. Que m*****, hein. Cara, eu acho que tem spawn militar ali na p***** da delegacia. Vai, vasca pro carro, hein. Eu vou ali ver. Não tem espaço, não tem mais... O carro não tem mais espaço, não. Tá f***, ó. Ó o busás, colar. Olha aqui, aqui tá dando o file add to load shader. Achei uma mountain backpack aqui. Sem placa de vídeo? Tem. É, então a sua placa devia estar esquentando quando aparece a mensagem. File add to load shader? Não. Ô, Juan, quantos slots tem sua mochila? Quarenta. Tem um quarenta aqui também. Eu vi, tiro aqui. Deu. Você ainda vai ficar quentos. Não, minha paga de vídeo nem... Coisa. Ô, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Só fiz um vídeo rápido, hein. Então, se inscreva no canal, curta a página do Facebook. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.